Olá, que Deus te proteja, que Ele proteja toda a sua família. Hoje quero fazer uma oração por você que está passando por momentos difíceis, você que está lidando com desentendimentos na família, no trabalho, com vizinhos, você que sofre com o seu relacionamento. Muitas pessoas estão sofrendo por causa da traição, por causa de vícios, mas quero lembrá-lo de uma promessa poderosa que encontramos no Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Essas palavras nos lembram que, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem tumultuadas, difíceis, nós podemos encontrar paz, segurança em Deus. Podemos confiar nele para nos proteger, nos guiar, nos fortalecer em meio às tempestades da vida. Então, meu amigo, minha amiga, eu encorajo você a buscar a presença de Deus neste momento difícil. Clame a Ele por ajuda, sabedoria, direção. Peça-lhe para lhe dar a paz que excede todo o entendimento e ajudá-lo, ajudá-la a lidar com as situações difíceis que está enfrentando. Lembre-se de que você não está sozinho. Deus está contigo e sempre estará. E quando você se apega a Ele, tenha certeza, Ele irá alinhar para fora dessa situação difícil, trazendo paz e restauração para a sua vida. Então, desejo do fundo do meu coração que Deus abençoe você e lhe dê a força para superar esses desafios. Amém? E hoje, se for possível, coloque somente o seu primeiro nome logo abaixo nos comentários e diga, Senhor, eu preciso e muito da Tua ajuda. E é por isso que hoje eu oro com você. Eu oro especialmente por você. Senhor, neste momento, eu me uno em oração ao meu amigo, à minha amiga que está sofrendo com desentendimentos na família, no trabalho, com vizinhos. Eu peço que o Senhor envolva com a Sua paz e segurança, conforme é prometido no Salmo 91. Eu oro para que o meu amigo, para que a minha amiga, encontre refúgio em Ti, O Altíssimo, e descanso à sombra do Todo-Poderoso. E Ele, que ela possa confiar plenamente em Ti, possa declarar com fé que o Senhor é o seu refúgio, a sua fortaleza e o Deus em quem confia. Que o Senhor envie os seus anjos para proteger e livrar o meu amigo, a minha amiga de todo o mal. Que ele ou ela seja guardado, seja guardada em todos os seus caminhos e não tropece nas armadilhas que o inimigo coloca à sua frente. Eu oro para que o Senhor dê sabedoria, discernimento ao meu amigo, a minha amiga, para lidar com essas situações difíceis que está enfrentando. Ele ou ela seja guiado, seja guiada pelo seu Espírito Santo, Senhor, e tenha a sua paz, a sua paz que excede todo o entendimento. Eu agradeço, Senhor, também por estar sempre presente em nossas vidas, mesmo em meio às tempestades da vida. Eu confio em Ti, sabendo que és um Deus fiel e sempre cuidas daqueles que buscam a Tua presença. Portanto, o Senhor abençoe, fortaleça o meu amigo, a minha amiga, neste momento difícil e que ele ou ela sinta o Teu amor e a Tua presença em sua vida. E é por isso que eu declaro que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço, do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado pela companhia, um forte abraço, que o Senhor sempre te proteja, e que Ele sempre te ilumine, e aguardo você novamente no nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir. tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto